A TV Estatal Síria mostrou imagens nesta segunda-feira de um suposto ataque a uma base aérea do país. O regime de Bashar al-Assad disse que suspeitava que o bombardeio possa ter sido realizado pelos Estados Unidos. O governo também garantiu que houve mortos e feridos, inclusive um combatente iraniano. Washington negou que tenha realizado qualquer ataque aéreo, mas garantiu que observa movimentação no país de perto. No fim de semana, a Síria mais uma vez esteve no centro das atenções por causa do possível novo uso de armas químicas. De acordo com Damasco, o incidente na base aérea é muito parecido com a postura americana no ano passado. Na época, os Estados Unidos bombardearam a Síria após acusarem o país de realizar um ataque com armas químicas.